Olá, hoje é sábado, dia 19 de agosto, eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os atos revelam para o seu signo. Confira as previsões da astróloga Rosa de Mauro. Ares, embarque num clima romântico e curta momentos carinhosos no amor. Assuntos delicados da convivência íntima poderão ser abordados com mais leveza neste sábado. Vai mais fundo e fortaleça um vínculo especial. Sonhos poderão se realizar, você está muito perto de concretizar uma mudança na profissão ou na carreira e elevar seus padrões. Caminhos abertos pela frente. Touro. Rompa velhas barreiras e preconceitos, vença a timidez e assuma maior protagonismo no trabalho. O sábado trará ideias geniais e soluções para viabilizar o novo projeto. Explore suas habilidades e talentos criativos. O prazer estará nas coisas simples hoje. Receba pessoas queridas ou reúna a família e curta momentos divertidos, temperados com amor e carinho. Gêmeos. Finalize uma situação incômodo e curta um sábado sossegado e restaurador. Carinho da família, conversas esclarecedoras com amigos e ideias brilhantes manterão o astral em alta. Cultive emoções positivas e jogue a autoestima para cima. O dia trará conforto, segurança e lindas lembranças de momentos especiais. Sonhos serão reveladores. Reflita sobre relacionamentos. Câncer. Converse com amigos, expõe suas opiniões e sentimentos, anote ideias e fortaleça vínculos. O sábado trará trocas estimulantes e novos focos de interesse. Pesquise cursos, descubra novidades nas redes e fique por dentro das tendências. Planeje compras e reflitos sobre pradões de consumo. Convênus retrógrado, não gaste dinheiro sem pensar. Invista no seu futuro. Leão. Aproveite o sábado para planejar o futuro e administrar seus recursos com sabedoria. Uma onda de energia positiva trará maior equilíbrio no orçamento e oportunidade de evolução da carreira. Aporte no novo empreendimento e inove a atuação profissional. Caminhos de maior realização trarão mudanças na rotina e no trabalho. Valerá fazer umas comprinhas e abastecer a casa. Virgem. Aumente a sintonia com a espiritualidade e a força interior. Sentimentos elevados e a autoestima atrairão o amor. Resolva assuntos do coração e realize os desejos. O sábado trará surpresas gostosas, empatia e emoções fortes nos encontros e interações. Notícias de longe e um convite de prestígio cobrarão respostas rápidas. Movimente a vida e amplie horizontes. Paixão em alta. Libra. A entrada da lua em seu signo inspirará cuidados de belezas, de saúde e corporais. Aproveite o sábado para cultivar o amor próprio e fortalecer a autoestima. Emoções estarão à flor da pele. Expresse os sentimentos e aprofunde vínculos de amizade. Escolha de parceiros serão mais criteriosas nessa fase. Construa relações de confiança, cultive a serenidade e acalme o coração. Escorpião. Diminua a velocidade, ceda a preguiça e curta um sábado sossegado. Os melhores ideais e soluções virão em momentos de relaxamento e descontração. Medite, complete a natureza, silencie os pensamentos e fortaleça interiormente. O sol iluminará caminhos de maior realização profissional e de sucesso. Visualize o que quer para o futuro. Você chegará lá. Sargitário. O sábado será gostoso para encontrar amigos, curtir programas culturais e pensar no que quer para o futuro. Música, arte, atividades ao ar livres ou práticas de esporte farão bem ao espírito e alimentarão o coração com emoção positiva. Máscaras sociais poderão cair. Escolha sua companhia e fique longe de pessoas camufladas. Viagem favorecerá o amor nessa fase. Capricórnio. O futuro parecerá mais atraente com novos projetos e cumplicidade numa relação especial. Abra seu coração e curta momentos deliciosos e intimidade de prazer. Muita coisa será repensada com vários planetas retrógrado nessa fase. Aproveite o sábado para visualizar novos caminhos e onde quer chegar na carreira. Palavras sensíveis e empatia despertarão ternura no amor. Aquário. Aproxime quem está longe com videochamadas e palavras carinhosas. Conexões com pessoas de fora estarão abertas nesse sábado, que também será gostoso para viajar e curtir paisagens inspiradoras. Orçamento curto não permitirá extravagâncias. Pense nas mudanças que deseja e planeje ações para diminuir custos e aumentar seus sentimentos. A sorte estará ao seu lado. Peixes. Um mergulho nos sentimentos trará respostas íntimas e existenciais. Aproveite o sábado para aprofundar vínculos de amizade, ampliar o diálogo com o par, determinar planos a longo prazo e mudanças na rotina. Amigos trarão novidades estimulantes. Confira dicas de novos lugares e fique por dentro de lançamentos. Valerá criar novas estratégias de trabalho. Sucesso pela frente. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.